Boa noite a todos os internautas, boa noite a todos que nos acompanham através da nossa página do Facebook. Boa noite também para você que nos acompanha através da Ébio Rádio Bastiões e da Ébio Rádio Esporte de Bastiões. Hoje, segunda-feira, 29 de 3 de 2021, a gente está chegando para dar início a mais um programa, a Hora do Esporte Amador ao Vivo, aqui no Facebook. Você que está aí nos acompanhando, compartilha a live, deixe o seu comentário, diga onde você está para que a gente possa resistir a sua companhia. Nessa segunda-feira, é 29 de 3 de 2021. Boa noite aí, meu patrão Geneso Rocha. Esse é gente da melhor qualidade, Genilson Rocha. Desculpa, Genilson Rocha, aí conectado aí com a gente. A gente abraça a toda a galera que faz parte aí do grupo Arena Society Campo Grande em Amontada. Em nome aí do Genilson Rocha, a gente abraça a cada um de vocês. Boa noite aí, Nilda, Nandila, Cacau. Boa noite, Nath, Cacau. Compartilha a live, deixe o seu comentário. Diga onde você está para que a gente possa resistir a sua companhia. Boa noite aí, meu parceiro. Pleitinho da Silva, esse é gente da melhor qualidade. Que Deus potreja você também, Pleitinho da Silva e toda a sua família. Que Deus possa nos abençoar ricamente, né? E que o mais breve possível, esse vírus vá para a sonda do mar sagrado sem fim, né? Gostaria de saber como é que está o som, galera. Se o som está bom, está alto, está baixo, me diga aí como é que está. É, o meu parceiro Ivan lá do sítio do Meio Barrento. É, está mandando aí esse parabéns para o Cauã. Cauã lá no sítio do Meio Barrento. Esse é gente da melhor qualidade, viu? Cauã e toda a sua família. Boa noite aí, mais uma vez. Pleitinho da Silva, também aí conectado aí com a gente na nossa programação. E a gente só tem a agradecer a cada um de vocês que sempre vem acompanhando o nosso trabalho. Compartilha a live, deixe o seu comentário, diga onde você está. Boa noite aí, Daline, Daline Souza, também aí conectado aí com a gente, Daline Souza. E a premiação aí, premiação aí da sexta Copa, é sexta, segunda Copa Arena Grêmio dos Baixões, né? Então, organização e realização, branquinha, né? A segunda edição. A premiação é o seguinte, o primeiro lugar vai levar 30 mil reais, o segundo, 1.500 reais. Já o terceiro vai levar 500 reais, o quarto, 200 reais. A organização é do branquinha. E a segunda edição, Copa Arena Grêmio dos Baixões, está parada, né? O motivo aí dos decretos, né? Do governo do estado do Ceará. Quando voltar ao normal, com certeza, é, dará início aí, mais uma vez, a segunda edição, Copa Arena Grêmio dos Baixões. E, nessa competição, já foram marcados 18 gols. E os principais jogadores, já marcou aí os gols na segunda edição, Copa Arena Grêmio dos Baixões. Quezinho marcou uma vez, Célio marcou uma vez, Zezinho marcou uma vez, Samuel uma vez, Romário do Cito meio uma vez, Imperador Adriano marcou uma vez, Volante Cássio, lá do Calugi, do Juventude, também marcou uma vez. Pra sair o Romerito e Romário Viana, lá no Calugi. O Kessler marcou uma vez, Nenovo marcou uma vez, Landinho marcou uma vez, Motinha marcou uma vez, Eloíno marcou uma vez, Mike de Itapipoca marcou uma vez, Novinho marcou uma vez, Tcheco marcou duas vezes, é o artilheiro da competição. O Íbido, lá do Vasco, do Macaquinho marcou uma vez, e João Pedro também marcou uma vez. Boa noite aí, meu parceiro, Ailton Montenegro. Isso aí, gente, da melhor qualidade. Ailton Montenegro. Balói para a galera da Água. O Eugênio, Thiago, Breno, Memel, Thiago de Itapipoca, Neto do Cura, João Neto, e abraçar também a sua esposa, né, do João Neto, seus dois filhos, Davi Luiz e Luiz Miguel, lá em Itapipoca. E o time já confirmado aí para a sexta, pelas... Obrigado, Pretinho aí. Tá dizendo que o som tá show. E a imagem também, parabéns. Valeu, meu parceiro, Pretinho da Silva. Boa noite aí. Alemão Souza. Tá bem aí conectado aí com a gente, Alemão Souza. E o time já confirmado aí para a sexta edição, Copa Arena, Forças Jovem e Bastiões. É. Forças Jovem e Bastiões, tradição da Betanha. Se liga no Facebook. Boa noite aí, meu parceiro Berg e Nineu Rocha. Forças Jovem e Bastiões, tradição da Betanha, Guarani do Stank. Guarani, a track do Sítio do Meio. Novo Grêmio do Sítio do Meio, Montreal do Oziel. Beira Má do Maceió. Abraça aí o Geneso da GL Multimarcas. Portuguesa de Humaitá. Alugido do Rosélio. Flamengo do Juá. Moleque da Lagoa da Cruz. São Paulo da Gangorra. A premiação é o seguinte. Primeiro lugar vai levar três mil reais. Segundo, vim quinhentos. Terceiro, trezentos reais. Quarto colocado, uma bola da marca oitenta e um. Taxa de inscrição, duzentos reais. Taxa de abertrais, cinquenta reais. Organização e realização é de Carlo Preta, Tião Elivelton e Marinaldo. E a reunião será no dia vinte e cinco de abril. Último domingo do mês de abril. E essa competição dará início logo após voltar tudo ao normal, beleza? Boa noite aí meu parceiro, Eric Maia. Fez aí a sua live no sábado, né? Foi estouro total, viu? Eric Maia. E logo, logo vai ter aí a segunda, né Eric? E a nossa programação tem o apoio de motopeça. Peça em geral e acessório e serviço para a sua moto. O endereço? Muito fácil. Rua Vicente, Ciebra, número 2008, Violente Tapifoca, Ceará. Telefone zap para contato, operador oito oito. Nove. Vinte e um. Trinta e sete. Quarenta e sete. Quarenta e seis. Ou, operador oito oito. Oito nove nove oito quatro um zero nove zero oito. Aceitamos cartão de crédito. Organização, Júnior Alexandre e Juarei. Eu falei, motopeça em Itapipoca. Você vai dar revisão na sua moto. Pobrecinho camarada que cabe no seu bolso. Também, apoiando a nossa programação, Tem bispo, Carlos do Ministério de Deus é mais em São Paulo. Deus abençoe. Todos vocês aí da loja TM Esporte. No Camelog Tapifoca, no box. Quatro cento. E dezenove quatrocentos e vinte. Organização Johnny. Zap. Operador oito oito nove nove sete. Sete nove nove um. Trinta e sete. Você fala com o meu parceiro Johnny. Eu falei, bispo, Carlos do Ministério de Deus é mais em São Paulo. Que informou a hora certa pra você. São dezoito horas e quarenta e dois minutinho. Vamos trazer aqui a Copa do Nordeste. Fase de grupo, rodada sexta de oito, rodada que irá acontecer. No sábado, quatro de julho, um, Fortaleza, dois. Boa noite aí, Luzia Teixeira. Conectada aí com a gente. No sábado, confiança zero. Esporte e vitória também zero. Já ontem, no domingo, Bahia cinco, alto zero. Eu falei, Bahia cinco, alto zero. Hoje, às dezenove e trinta, tem Sampaio Corrêa e Salgueiro. Já amanhã, às dezenove e trinta, tem ABC versus CRB. Já na quarta-feira, às dezenove e trinta, tem Ceará e TSA. Já na quarta-feira, às vinte e um e trinta, tem Santa Cruz e a Esporte de Recife. Já na quinta-feira, às dezenove e trinta, tem treze e Botafogo. Vamos trazer agora a classificação da Copa do Nordeste. No grupo A, no grupo A, Bahia lidera com dez pontos. Em segundo, vem o CRB com oito. Em terceiro, vem o Ceará com sete. Em quarto, vem o Confiança com sete. Na chave B, Fortaleza lidera com onze pontos. Boa noite aí, meu parceiro. Tony Nascimento lá, em sítio do meio, o Barrenta aí com a gente. Em segundo, vem o CSA com nove pontos. Em terceiro, vem o Esporte de Vitória com nove pontos. Em quarto, vem o ABC com oito pontos. Só lembrando, o meu parceiro Tony Nascimento está ligadinho aí na nossa programação. Compartilha a live, deixe o seu comentário, diga onde você está, que a gente resista aí à sua companhia. São dezoito horas e quarenta e cinco minutinhos em Bastiões. Vamos ouvir agora o hino do Flamengo. Boa noite aí, um sábito da região praiana. Swing dos Traquinos E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal É no mesmo celular que eu faço ao vivo Mande mensagem escrita É porque eu vejo aqui Através da tela do notebook Mas chamada não tem como eu atender Beleza? Desde já eu agradeço A compreensão de vocês Boa noite aí meu parceiro André Teixeira É o meu parceiro André Teixeira Aí conectado aí com a gente Na nossa Programação Você tá ouvindo aí O hino do Flamengo Aí para os torcedores Flamenguistas Vamos tocar aqui também o hino Do Palmeiras A torcida do Palmeiras Fisco Leandro Boa noite patrão É nóis Boa noite aí meu patrão Iago Esse é gente da melhor qualidade Lá em Betânia E conectado aí com a gente Meu patrão Iago O hino do Flamengo São 18 horas e 49 minutinhos em Bastiões Informou pra você a hora certa Lava Jato São Francisco em Betânia Ao lado da igreja católica Também tem o Mercadil São Francisco É só você ligar aí no telefone E zap para contato né Operadora 88981387894 E pedir aí a sua água É seu alimento Que o Iago Ribeiro Manda deixar aí Na sua Residência E ele que é torcedor aí Do Palmeiras Boa noite aí Boa noite aí meu parceiro André Teixeira Meu patrão Germano Você é melhor É nóis Meu parceiro E agradeço aí Pelo elogio Peço a vocês Deixa o seu like Que gostou O coraçãozinho Que tá gostando Compartilha aí Com seus amigos Compartilha aí No seu grupo De WhatsApp No grupo do Facebook Para que mais Gente possa É Ver o nosso trabalho E você Que tem aí A sua empresa Seu comércio Seu estabelecimento E quer É Divulgar aí Seu comércio Seu empresa A gente cobra Um precinho camarada É Só pra não ser No 0800 mesmo Só pra Arcar aqui Com a despesa Da Ebil Rádio E Alguns equipamentos Que a gente Tá adquirindo Né Em breve A gente vai tá Com microfone Sem fio Né Tá faltando Muita pouca Coisa Pra gente Resolver Né Pra Usar este microfone Sem fio E você Que é Empresário Que tem o seu comércio Sei que o momento Não é fácil Pra ninguém Né Mas Você divulgando Fica mais fácil Para seus clientes É ouvir E fazer Aí a visita Ao seu comércio E com certeza Você anunciando Com a gente Você vai vender Muito mais Faça aí Como meu patrão Paulo Som Flete mudança Alugamos palco Som E gerador De todo esse tamanho Telefone Zap Para contato Operador 889 99 26 63 37 Aí você fala Com meu patrão Paulo Som E eu peço E eu peço E eu peço a vocês Que as vezes Vocês comentam No vídeo Eu não mando Alô É porque o vídeo Já tem terminado E ainda fica A setinha Dizendo que a gente Está online Beleza Desde já A gente agradece A compreensão De vocês Vamos trazer aqui Vamos trazer aqui Agora Vamos trazer agora Campeonato Carioca É o Campeonato Carioca 2021 É a sexta rodada De onze rodada É na sexta-feira Fluminense dois Volta Redonda três No sábado Bangu zero Resende zero No sábado Vasco da Gama dois É Madureira Também dois É no sábado Boa Vista um Flamengo Também um Já ontem No domingo Portuguesa três Macaia zero Ontem também É Nova Iguaçu um Botafogo Dois Vamos trazer também aqui A sétima rodada Do campeonato Carioca Boa noite aí Meu parceiro Rodrigo Lima É Rodrigo Lima Conectado aí com a gente Amanhã Às vinte e um e trinta Tem Fluminense Vasco da Gama É Já na quarta-feira Às quinze e trinta Tem Macaé E Novo Iguaçu Já na quarta-feira Às dezessete horas Tem Botafogo E Madureira Na quarta-feira Às vinte e uma hora Tem Flamengo E Bangu Já na quinta-feira Às quinze e trinta Tem Resende E Portuguesa Já na quinta-feira Às dezoito horas Fechando aí A sétima rodada Tem Volta Redonda E Boa Vista Vamos trazer A classificação Boa noite É meu parceiro Jeilson Gomes Lá em São Paulo Como é que tá daí com a gente Boa noite É meu parceiro Carlos Oliveira Esse é gente Da melhor qualidade Abraçar ele E toda a sua família Lá em São Paulo Em primeiro É no campeonato Carioca Em primeiro Tá o Flamengo Com treze pontos Em segundo Vem Ou Volta Redonda Boa noite aí Meu parceiro Raimundo Nonato Esse é gente Da melhor qualidade Esse é dez Viu Esse é moral Viu Raimundo Nonato Raimundo me diz aí A tua cidade Mas que me fugiu Da memória agora Raimundo Nonato Boa noite Boa noite aí Yarli Teixeira Yarli Teixeira É Engu Dasaste Engu Dasaste Meu parceiro Raimundo Nonato Mora Em terceiro Tá o Portuguesa Em quarto Tá o Madureira Em quinto Tá o Fluminense Com nove pontos Em sexto Em sexto Tá o Botafogo Com nove pontos Em sede Tá o Resende Com oito pontos Em oitavo Tá o Vasco Da Gama Com seis Em nono Tá o Novo Iguaçu Com seis Em décimo Tá o Bovista Com seis pontos Também Essa é a classificação Geral aí Do campeonato Carioca 2021 Boa noite aí Yarli Teixeira Irisnaldo Orlando Lima Irisnaldo Orlando Lima Também Conectado aí Com a gente Cuida meu parceiro Geilson Gomes Esse é moral também Viu Tá lá em São Paulo Meu parceiro Iago Yarli Também tá lá Em São Paulo Boa noite aí meu parceiro Antônio Carlos Lá em São Paulo Também boa noite aí seu Zacaria Rodrigues E toda a sua família Lá em Fortaleza Boa noite aí meu parceiro Carlos Oliveira Boa noite Boa noite a todos que faz parte aí do grupo Ébio Rádio Bastiões Abraço a todos Que a Z Para não esquecer ninguém né Especialmente seu Zacaria Rodrigues Sua esposa Lá Lá em Novo Progresso Pará Boa noite aí Vanessa Matia Boa noite Abraçar aí o cantor Clanzé Gonçalves É E o Chaga Pinheiro Ao tecladista né Boa noite aí A todos De A a Z Para não esquecer ninguém aqui do grupo Ébio Rádio Bastiões Boa noite Abraçar lá no Calogi né Nego 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 Predeiro Empeleiteiro né O bode E o seu Geraldo Carroca Lá no Calogi Vem aí A décima Copa Vale do Gamileiro Arena Bobozão Clube Em Curão Na chave A Tem Passa Lição Borussa do Salgado E Guarani do Estanque Na chave B Tem Aglovila Morão Esporte Clube De Capipoca E Cruzeiro do Gravião Do Tururu Na chave C Na chave F Na chave F Atleta do Sítio do Meio Rio Branco Do Conceição E Lagoa das Fecheiras É o meu parceiro G Tem Manchester City Américo do Sítio do Sítio Matheus Aldax do Deserto A organização A organização A organização é dele Firmino E Valmir Lá no Purão Décima Copa Vale do Gamileira 2021 É logo logo Quando passar aí Essa pandemia Né Dará início E o diretor do time Do nosso amigo André Com certeza O André é gente boa Rio de Janeiro Boa noite aí Delma Davi Como é que está aí com a gente Liga a Zona aí com a gente Compartilha aí a live Deixe o seu comentário Diga onde você está Para que a gente possa Resistir aí a sua audiência São 19 horas E um minutinho em baixões Informou para você É Informou para você A hora certa Solução em limpeza Em tapipoca Desinfetante Lavanda Eucalipto Kayak Natura Coral verde Em Guatemi E palma livre Toque de amor Uma boa noite aí Delma Davi Um abraço Para ela e toda a sua família Flailton Silva É nós Meu parceiro Flailton Silva Detagente Detagente Maçã Limão e coco Aromatizante Natura Cor do campo Nívia E talco Amaciante Foral com forte Sabão livre Ariel e coco E pio em gel Olidor de alumínio E que boa Vendemos Vendemos É rodo Fá de lixo E vassoura Vendemos No atacado Para quem quer É vender Telefonizar para contato Operador oito oito Nove 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 Quatro seis cinco três setenta e oito Ou Operador oito oito nove Nove quatro Quatro seis onze Trinta e dois Organização do meu patrão Ed Boa noite É mais uma vez Meu parceiro Carlos Oliveira Vem abraçar lá no Curaú Urso Ivânia Brito Adelino Brito Adelino Santo Seu filho Adeliane Seu Zé Carlos E a sua esposa Dulce Lá No Curaú Sempre que pode Acompanha A nossa Programação Design calçado Sebastião Você pode procurar Embaixão É de domingo À terça-feira Você também pode fazer Seu pedido Através Do WhatsApp Operador oito Oito cinco Nove oito nove Zero nove Oitenta e um Quatorze Organização É do Sebastião Também ligadinho aí com a gente É o professor Gesilã E toda a sua família Lá em gostosa Região De amontada É ligadinho aí com a gente E você Que está aí nos acompanhando É E a sua esposa Calça aí o número Quarenta Entra em contato Comigo A Design Calçado Está Está doando aí Vinte pá de sandália Para quem Calça Quarenta Já foi doado Cinco pá Restando quinze Viu Pode entrar em contato Com a gente Manda aí a sua mensagem No nosso WhatsApp Operador oito oito Nove Oito oito Cinco sete Nove dois Oito oito Mais uma vez Abraçar aí O professor Gesilã O Tonho Lá da gostosa Da portuguesa Da gostosa O Auricélio O Pedro Antônio Também Abraçar o Erinaldo Lima E seu filho Erick Lima Lá Em gostosa Região De Amotada Obrigado Meu parceiro Carlos Oliveira Lá Em São Paulo São Dezenove Hora E cinco Minutinhos Embaixões Vamos ouvir aí O hino Do Ceará Boa noite Boa noite aí Francisco Coelho Grande cabeça Esse é gente da melhor qualidade E um ótimo juiz Ed Futebol Viu meu parceiro Cabeça Você que é torcedor aí do Ceará Esse hino é especialmente aí pra você Boa noite aí Boa noite aí Lady Viana Também com a gente Lady Viana Boa noite aí Boa noite meu parceiro Epson Esquita Epson Esquita Professor Gislan está mandando aí um alô para o Oswaldo É, um alô para o Oswaldo lá no 39, Arena 39 Que está no tapete, esperando aí a volta do futebol Logo, logo, se Deus quiser, com certeza, viu professor Gislan Logo, logo, se Deus quiser a gente vai voltar aí os clamados, né Bater aquela bolinha que é muito bom Vamos ouvir também aqui no Rio Do Fortaleza, né Dedicada aí a todos Os tricolor de ácido E a nossa programação tem o apoio do Mercantil em Betânia Ao lado da igreja evangélica Também tem o melhor preço O melhor atendimento Horário de funcionamento de segunda a sábado De seis às vinte e uma horas Já no domingo De seis às dezessete horas Não fechamos para o almoço Zap, carador, oito 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 oitenta e nove Instagram, MV Mercantil Betânia Organização do meu patrão Macílio E Nana Eu falei Mercantil em Betânia Tom em galego E crediário Estrela Dalva Eu falei Tom em galego E crediário Estrela Dalva Vamos lá. E a nossa programação, é a nossa programação... A nossa programação tem o apoio da 3F Bonés, lá em São Paulo. É, 3F Bonés, lá em São Paulo. Abraçar aí o meu patrão Rony, né? Abraçar o carro táxi, né? Nosso amigo Zé Almi, você precisou de ir em Fortaleza? Falei aí com o meu parceiro Zé Almi. Ele vai com o preço, camarada. Que cabe no seu bolso. Também abraçar aí... É, Geilto Pinto, grande mototáxi. Abraçar o Léo. É, também abraçar o nosso amigo Pedinho. Eugênio, lá em São Paulo. Abraçar o Carlinho, o Marcílio, em Baixões. Abraçar todos. Renatinho Davi vai participar só no programa das 8 horas, viu, professor Gislan? Boa noite aí, o professor... É, o professor Tavinho, lá em Tururu. Ligadinho aí com a gente. Simone Canudo, também conectado aí com a gente. É, esse é moral, viu? É, o Tavi. É, o professor Tavi, lá em Tururu. Tá mandando um alô aí para a Jamile. Ele tá ligadinho aí com a gente. Leandro Canudo, também conectado aí com a gente. É, Jamile Gomes. Boa noite aí, meu parceiro, Cristian Ramo. Boa noite aí, meu parceiro, Cristian Ramo. Conectado aí com a gente, grande tecladista, viu? Grande tecladista, Cristian Ramo. Abraçar é o Prudenso, Manuela Brito e todos que fazem esse grupo. O Prudenso, Magalhães. Também abraçar o Viu Marques, Leandro dos Teclados, Franzé Gonçalves. É, a galera do Corrozão. Corrozão chegou lá de Trairi. Corrozão só na pisada, né? O Tiós e o... E o Diogo, né? Abraçar o nosso amigo, é, o nosso amigo Valero dos Teclados. Abraçar o Edvaldo do Arrastões por Roseiro. Abraçar a todos. É, também abraçar o nosso amigo Omar, o César, que estilo show. Sua esposa. A gente abraça a todos os músicos da nossa região. Pois pronto, professor Gislan. Quiser participar também, viu, professor? Só dar um toque. Hoje o Renatinho Davi vai participar com a gente. São 19 horas aí, 14 minutinhos em Bastiões. A gente tá chegando aí, a reta final da nossa programação. A gente agradece a vocês que ficaram com a gente até agora, né? Das 18h30 às 19h15. A gente agradece de coração. E pedimos a vocês, é, que façam aí a parte de vocês. Fiquem em casa, use máscara e álcool em gel. Desejo a todos uma ótima noite. E uma ótima semana bem produtiva. Cheio de paz e muita conquista. Que Deus possa nos proteger e levar de tudo quanto é ruim. Uma ótima noite pra cada um de vocês. Um beijo no coração de vocês. Até quarta-feira. Assim, se Deus nos permitir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.